Erasístrato, morto em 250 a.C. Seu nascimento foi no ano de 310 a.C. e sua morte se deu em 250 a.C. Erasístrato de Chio foi um anatomista e médico grego, designado pai da fisiologia. Em conjunto com o filósofo grego Herófilo, fundou a Escola de Anatomia de Alexandria. Era permitido aos dois dissecar humanos, não se sabe se realizaram em cadáveres ou indivíduos vivos, e consequentemente descobriram alguns mistérios do corpo humano e seu funcionamento. Antes da pesquisa em anatomia de Alexandria, todo o conhecimento vinha de dissecações de animais.